Fumantes e não fumantes estão ambos correndo riscos grandes de saúde, tá? Eu quero mostrar pra você, nesse vídeo, alguns dados de cair o queixo que vão fazer você olhar o cigarro de forma diferente. Por favor, dissemine esse vídeo pra maior quantidade de pessoas possível, ok? Era preciso saber disso. E esse tipo de informação, se você tem interesse, já deixa um like pra mim, eu vou rodar a vinheta, a gente começa esse assunto sério agora. Tudo bem com você, pessoal? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou um especialista em ciência nutricional e autor também do livro Best Seller da Veja, chamado Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Mas mais importante do que isso, eu tô aqui semanalmente contando pra você as verdades baseadas em ciências sobre estilo de vida saudável, saúde, alimentação, emagrecimento, tudo na lata, como eu sempre digo, sem balelas, doa que doer. Eu quero falar sobre cigarro, nunca falei sobre cigarro antes, sobre fumo, sobre fumar. Todo mundo sabe que fumar não faz bem, né? Todo mundo sabe, mas quanto não faz bem? Será que tem documentação? Será que tem estudos mostrando como mal faz? Será que faz mal mesmo de forma significativa? Será que não faz tanto mal assim na verdade? O que a gente tem, em termos de evidência, pra mostrar que mal que fumo faz em vários aspectos de saúde? Eu vou mostrar pra vocês alguns nesse vídeo de hoje aqui, tá? E outra coisa pra mencionar pra vocês, que eu sempre falo de ciência aqui, obviamente, e também quando eu menciono estudos observacionais, os estudos epidemiológicos, é um tipo de estudo, pessoal, que é mais fraco, mas ele só é válido quando os resultados são gritantes. E eu acho que não tem nenhum exemplo melhor do que o cigarro pra mostrar como é que esses estudos epidemiológicos e associativos podem ser úteis pra mostrar um sinal de problema, ok? Então nesse vídeo, depois desse vídeo aqui, eu te desafio você a olhar o cigarro da mesma forma. Eu quero te mostrar o verdadeiro custo de se fumar. Primeiro, pessoal, publicado em março deste ano agora, 2019, uma meta-análise aqui no jornal, no JAMA, que é um dos principais jornais científicos do mundo, tá? Uma meta-análise é um, enfim, é um conglomerado de estudos que foram analisados com mais de um milhão de pessoas, 150% mulher, 50% homem, mais ou menos, com idade média de 54 anos, tá? Eles analisaram várias coisas, uma quantidade grande de estudos. E o que eles tiraram nesse sentido, pessoal? Eles tiraram o seguinte, ó, se você fuma, se você é fumante, qual o risco de você morrer de câncer do pulmão? Então o risco, pessoal, de morrer por causa de câncer do pulmão, tá? Foi de 238% maior em pessoas que fumavam, que nasceram aí antes de 1920, que o estudo estudou, de 374% maior em pessoas que nasceram na década de 20 e de 380% maior em pessoas que nasceram depois dos anos 30. Tudo analisado nesse estudo, pessoal. Olha só, fumar tabaco foi responsável por 12,5% de morte de todas as causas de quem nasceu antes dos anos 20, de 21% em quem nasceu nos anos 20 e de mais de 29% de morte de todas as causas nesse grupo estudado que nasceu depois dos anos 30. Fumar tabaco em homens foi responsável por 56% de toda a mortalidade por causa de câncer do pulmão antes dos anos 20, 66,6% nos anos 20 e de 68% no grupo que nasceu depois dos anos 30, pessoal. Ou seja, é mais, é quase 400% maior o risco de você morrer de câncer do pulmão se você fuma do que se você não fuma. É muita coisa. Isso são dados para colocar medo em qualquer um, né? Aí você pode dizer, Rodrigo, mas eu fumo um cigarrito só por dia. Aí não tem problema, né, Rodrigão? Eu vou te falar se tem ou não, tá? Na verdade, eu não vou te falar. Quem vai te falar é o poder da ciência. Tem outra meta-análise aqui, ó, publicada no British Medical Journal, extremamente respeitado, uma meta-análise de 141 estudos publicado no ano passado. Eles falam o seguinte aqui, ó, o risco de você desenvolver doença coronária, tá? Por fumar um cigarro por dia é 74% maior do que uma pessoa que não fuma. E se você fuma até 20 cigarros por dia, o risco é de 127% maior. Entre as mulheres é pior ainda. O risco de você ter um problema cardíaco é de 119% maior. 119% maior fumando um cigarrinho por dia, só se você compara com quem não fuma. E de, incríveis, 295% maior se você fuma até 20 cigarros por dia. A conclusão da meta-análise foi o seguinte, ó, se você fumar somente um cigarro por dia, tem um risco de desenvolver doença coronária e infarto muito maior do que o esperado. Basicamente, metade do risco das pessoas que fumam 20 cigarros por dia. Ele fala, não existe um nível seguro de fumo, né, para doenças cardiovasculares. Os fumantes devem ter como objetivo parar de fumar, ao invés de reduzir significativamente a quantidade de cigarros que eles fumam por dia, para evitar essas duas grandes doenças. Ou seja, fumar um cigarrinho por dia, você tem quase metade do risco aumentado comparado a uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia. Nas mulheres, fumar um cigarro por dia só aumenta o risco desses problemas gravíssimos de doença coronária e infarto em 219%. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele adverte o seguinte, mães que fumam estão atacando seus bebês. Elas falam o seguinte, ó, o seu bebê pode nascer muito pequeno, muito pequeno. Ele pode também o quê? O fumar pode diminuir a velocidade de crescimento do bebê antes de nascer, ou seja, vai nascer pequeno. Você fumar enquanto estiver grávida pode atrapalhar todo o desenvolvimento dos pulmões e também do cérebro do bebê. Você fumar duplica o risco de sangramento anormal durante a sua gravidez e durante também o momento do parto. E você fumar também aumenta o risco de defeitos de bebês, defeitos genéticos quando o bebê nasce. E tem outra coisa, será que você fumar por muito tempo e depois parar, será que tem vontade de parar ou já que você está fumando menos antes? Já estou fumando há 20 anos, vou continuar fumando, não tem problema. Será que tem vontade de parar agora? Eu vou te contar a evidência disso também. Só lembrando, se você não segue esse canal aqui, eu estou aqui para te contar na lata, tudo, hein? Então siga esse canal se você não segue ainda, semanalmente eu estou aqui, ok? E siga no Instagram também, siga lá em Rodrigo Polesso. Então vamos lá, será que parar de fumar tem alguma vantagem? Bom, nessa análise de mais de 500 mil pessoas com pelo menos 60 anos de idade, eles viram que o risco de problemas cardíacos e mortalidade cai em 207%. Nessa análise de mais de 500 mil pessoas com pelo menos 60 anos de idade, eles viram que o risco de problemas cardíacos e mortalidade cai de 207% em pessoas que ainda fumam para somente 37% para que pessoas que costumavam fumar, mas pararam. Logo, logo, existe sim uma grande queda no risco. Se você parar de fumar, é uma grande vantagem você parar de fumar. Você vai diminuir bastante o risco comparado a pessoas que ainda continuam fumando. E essa outra meta-análise aqui com mais de 89 estudos mostrou que o risco de morte de todas as causas é 55% maior em pessoas que fumam. 55% maior. Ou seja, se você fuma, o risco de você morrer de qualquer coisa é 55% maior do que qualquer outra pessoa que não fuma. Pessoal, pelo amor de Cristo, você tem mais da metade de chance de morrer antes de qualquer problema. Se você é fumante, vale a pena o custo disso? E novamente, ele mostrou que pessoas que deixam de fumar têm riscos bastante diminuídos comparados ao que não pararam de fumar. E essa outra meta-análise, pessoal, muita ciência para você hoje aqui, desde o ano passado, mostra que seus riscos de cair duro de repente por causa de uma parada cardíaca é de 206% maior em quem fuma do que quem não fuma, pessoal. O seu risco está andando na rua, dá um piripaque, você tem uma parada cardíaca e cai duro. É demais do dobro. É 206% maior do que a pessoa que não fuma. E para colocar o prego no caixão aqui, essa revisão de 216 artigos que investigaram os riscos de fumar com saúde respiratória, concluiu que fumantes têm risco, pasme, um pasme mais de 900% maior de desenvolver câncer de pulmão do que não fumantes. E 61% maior aí para asma. Pior ainda, fumantes passivos, ou seja, pessoas que acabam inalando a porcaria da fumaça de quem fuma, também têm risco aumentado de desenvolver câncer de pulmão, asma, problemas respiratórios e redução da função pulmonar em crianças. Fumar em público é atacar a saúde do próximo. Depois disso tudo, pessoal, fumar vale a pena. Na boa, fumar não é nem gostoso. Quando você provou o cigarro a primeira vez, se você já fez isso, você viu que não é uma coisa. Nossa! Uh, que delícia de fumaça! Nunca ninguém pensou isso. Você aprende. Você faz isso por motivos variados, via sociais, seja por baixa autoestima, alta autoestima, traço de personalidade, não sei, para entrar num grupo, para sair de um grupo, não sei. Você começa, você aprende a gostar de fumar e você cria aquele hábito. E fumar, obviamente, vicia. Fumar em público deveria ser crime punível com multas altíssimas. Como estudos mostram, você fumar passivamente, ou seja, respirando a porcaria da tua fumaça, pessoas inocentes têm risco aumentado de problemas. Fumar em público é um desrespeito à humanidade. É uma invasão de privacidade das outras pessoas. É um ataque à saúde do próximo. E fumar onde outras pessoas vão respirar a porcaria da tua fumaça é uma das coisas mais repugnantes que existe no mundo. Pessoas andando na calçada com aquela porcaria de cigarro, onde a fumaça faz uma nuvem para trás e todo mundo que está andando atrás respira aquela porcaria tóxica. E sem falar no lixo, não tem uma rua no planeta Terra que você ande, que você não veja bituca de cigarro em todo lugar. Praia. Já vi gente na praia com o dedinho assim, fazendo buraquinho para colocar a bituca dentro, pessoal. Isso é repugnante. Nem animal selvagem faria uma coisa dessa no ambiente que ele vive. Isso é repugnante, né? A calçada não é lixeiro para fumante preguiçoso. Quem fuma na praia devia ser preso na hora. Quem joga bituca no chão devia receber uma multa de uns 10 salários, mais ou menos. Fumar devia ser crime publicamente. Se você quer fumar e adora fumar e quer reduzir sua vida, não tem problema. Que aumentar seus riscos de forma como uma catapulta, risco de todas as doenças possíveis. Tudo bem, mas faça isso dentro de casa. E não todo mundo tem direito ao ar puro, digamos assim. E não é porque eu estou andando na rua que eu tenho que ficar. E não tem como evitar não respirar a porcaria do teu cigarro. Se você está andando na minha frente ou está esperando o ônibus perto de mim, não é verdade? É difícil de evitar. Então, se toque. E se você é fumante e ficou magoadinho com a informação que eu passei, ficou magoadinho, tudo bem. Pode seguir tua vida, tá? Não precisa seguir o canal, não. Pode seguir tua vida, tá bom? Eu estou aqui para instruir as pessoas, mostrar para você que existe sim, documentado já muito, muito, muito riscos exorbitantes de você fumar e desenvolver com maior chance. Risco de problema de saúde de todos os tipos. Inclusive, risco de 55% maior de você morrer de qualquer causa. Então, por favor, pessoal, me ajuda a espalhar esse vídeo. Manda para quem é teu amigo fumante. Pelo menos ele vai ver essa parte da evidência que eu mostrei. Essas evidências podem serem consultadas por todo mundo. A evidência está lá. Os riscos são exorbitantes, pessoal. Quem fuma realmente tem que se preocupar com isso. Quem fuma tem que reverter. É um hábito somente. É um hábito. Você está jogando aí, brincando com o fogo. Os riscos são exorbitantes, pessoal. A quantidade de coisas que atrapalham o teu corpo para você fumar. Sem contar atrapalhar a pessoa ao seu redor. Influenciar a pessoa ao seu redor que são totalmente inocentes. Que ficam aí respirando o que sai da sua descarga, não é verdade? Essa fumaça sai da sua descarga. E vamos se tocar, vamos deixar o mundo mais limpo também. Parar de gastar dinheiro em porcaria. Investir melhor em uma carne de qualidade. Por que não? Ao invés de comprar um massa de cigarro. E a mensagem também que fumar um cigarro por dia é basicamente a metade dos riscos exorbitantes que tem fumar 20 cigarros por dia. E quando você para de fumar, você consegue cair bastante o risco desses problemas. Então tem muita coisa para prestar atenção aí, pessoal. Agora, quando você toma conta de você, o que acontece? Bom, eu sempre conto aqui um caso de sucesso. Hoje o caso de sucesso que enviou para a gente é a Aline Martins. Ela falou, eu completei a primeira semana, resultado 3,3 quilos perdidos e menos 5 centímetros de cintura. Eu sou muito motivado para a segunda semana. Principalmente porque eu tenho 52 anos. Então, não importa a idade. Se você quer emagrecer de forma correta, a alimentação tem poderes mágicos. Rapidamente, em uma semana ela perdeu 3,3 quilos. O mais importante do que isso, 5 centímetros de cintura, seguindo a alimentação forte. Ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vezes, que você pode conhecer. Seu teu objetivo é ficar mais saudável e mais em forma. É só você entrar aí em códigoemagrecedvezes.com.br Por favor, pessoal, me ajuda a espalhar esse vídeo do cigarro. Eu acho que não vou falar mais sobre isso. Eu queria fazer um só para deixar a evidência toda clara para vocês. Tem muito mais evidência, mas eu acho que aquilo que eu mostrei hoje aqui são pesados o suficiente para colocar medo em todo mundo. Então, me ajuda a disseminar isso. A gente se fala na próxima semana e, por favor, não fume, né? A gente se fala na próxima semana e, por favor, não fume, né?